Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui é o Vagabos, mano, estou aqui com o White, fala aí White! Fala! E mano, vamos jogar um X1 Wall Dragon, tá preparado, Richard? Eu não, né, velho? Eu não, né? Faz tempo já que o White não joga Rocket League, e na real ele tá jogando, mas não tava naquele ritmo como era antigamente. Então eu chamei ele pro X1 Wall Dragon, vamos lá, eu entrar no time Orange. Tá, beleza, aí trolou, hein, Richard? Não, deixa que eu vou no Blue, então. Tá, vai. Pode começar, vai. Os convidados começam primeiro. Então tá, velho. Olha como eu vou. Vai lá, vai lá que eu confio, eu tô de Dominos, vou tentar fazer uns Wall Drag de Dominos. Olha aí, ó, o cara não perdeu a manha do negócio, mano. Isso que importa, isso que importa. Deu pra ver que... Vamos lá agora pro... Pro meu canto preferido. Meu canto preferido. Ah, eu tentei... Ah, mano, eu tentei fazer um negócio muito bizarro. Ah, eu errei na real, meu Wall Drag. Vai, tu vai ver isso. Toca! Olha o gol! Vai, vai, vai. Olha o gol! Vai, que eu confio no Wall Drag, hein. Tu também tá de Dominos, né? Agora que eu vi. É, X1 Dominos. Ó, quase. Dei pegar o Dunk, né? Quase! Quase! Vamos lá, vamos lá. Quer dizer, X1 Wall Drag, mas... Pode ir Sealing também, hein. Só deixar bem claro aqui. Ô, Loco, travou meu jogo. Pô, vale o Dunk, né, velho? Ô, travou meu jogo, velho. Bem na hora que eu fiz o Dunk. Tu não tá ligado. Mas ainda deu certo. Eu nem vi como é que foi o gol. Aí, beleza. Vale o Dunk? Ah, vale o Dunk, né? Ah, não sabia, né, cara? Ah, bom, foi bom, então. Tá, ó. Ó, então vamos dizer que eu roubei esse gol. Então vamos deixar o Richard fazer um gol aqui. Vai. Vai que eu confio. Nice! Feito! Ó, vale o Dunk. O que importa é sair da parede, né? Tipo, eu posso fazer Sealing também. Ah, foi bonitinho, foi bonitinho. Boa. Ah, foi sim. Ah, foi, foi. Tu deu aquela giradinha marota no ar. Aquela giradinha que todo mundo gosta. Ah, velho, eu... Eu debrei o Bush. Fazer o Sealing. Hum... Joguei muito em cima. Se eu pego o Dunk no... Se eu pego o Dunk no Sealing ia ser bonito. Ó, o Richard nem esperou eu voltar. E foi desumilde. Ó, ó. Me... Não, esse foi bonito. Não, calma. Esse Pinch foi OP, né? Esse Pinch foi OP. Esse Pinch foi OP. Foi o peito. Dó! Esse Pinch... Não, esse Pinch não tinha nem o que eu fazer, né? Pelo amor de Deus. Nice, nice. Vou pegar o Bush aqui porque o meu cano preferi daquele ali, né? Vou ser sincero aqui. esse aqui foi bonito também calma aí eu fiz um tipo eu peguei muito estranho na bola em baixa tipo ela girou muito era isso tipo foi muito vamos lá dois a dois tem que tomar cuidado com os Pint do Richard e o cara é o rei dos Pint não tem como cada um Pint de 108 quilômetros por hora qual é que eu vou defender aqui não tinha nem como o quase quase eu te chutei no ar ou não sei lá velho não acho não não é porque tu me tirou só que daí já ficou muito já ficou muito perto né aí não tinha como vai Achei que ia voar antes ia tentar fazer um danque tipo no teu carro tá ligado tu tira e deu bloqueio o teu lado direito é o ruim é o meu também na verdade eu prefiro lado esquerdo e olha como ele vem e já errou é só pra bosta né pior que eu não fui né pelo direito eu acho depois eu vou só ver que era só pra ah não é isso aqui não Pintoso UUU UU Boa não ia ser Gol né ou ia sei lá achei hein é não apareceu foi sempre uma ia dar na trave talvez vai e essa aí é boa pra te hein E esse é Ah, quase, 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 foi boa, foi boa. Muito alto, muito alto. Ó, vou pro meu canto ruim agora, não fui ainda. Ó, já trollei, né? Tivei que o cara já trolou, né? Nossa, trollei demais, né? Eu tentei fazer um pinch, mas eu lembrei que eu sou ruim no pinch, aí nem adianta, né? Ó, da onde que eu vou... Ah, fudeu, fudeu. Ah, velho, eu trollei, passei na bola. Não, se tu faz um gol desse pinch aí, mano, aí eu paro, eu paro. Ó, vou pro meu canto ruim de novo, mano. Agora eu vou fazer, mano. Eu com tudo, hein? Quase, quase. Não foi dessa vez. Eu fiquei muito próximo do travessão aí, aí não tinha chance. Vamos lá. Só vem. Nossa, tô bugado no gol aqui. Nossa, eu dubuguei. Não, essa, se tu acerto, eu não ia defender nunca. Porque eu me atrapalhei no gol, que tu não tem noção, né? Eu pulei dentro do gol. Eu no dunk, é fumo mesmo. Ih, ih. Uh, boa. Deixa eu save, vai, deixa eu save. Vou voltar rápido aqui, que o Richard é ligeiro, mano. Richard não dá tempo, não. Ih, ó o dunk, ó o dunk. Uh, quase. É dunk. Ó, vou sair um pouco mais... Vai pro City. Ah, mano, meu carro travou, véi. Meu carro, ele grudou no teto praticamente, mano. Ah, que molho. Vem. Ó, eu acho que é tua última... Não, não. Tu ainda vai ter mais uma. Só se tu fizer gol aí. Aí, GG pra mim. Uh. Fiquei com medo de tu pegar ainda. Eu também, né? Se eu pego, eu vou contra. Ah, sim, Goku. Ah, nunca que ia fazer esse dunk. Tava, tipo, muito... Peguei, eu pensei que tu ia pegar o dunk. Ah, fodeu. Ó, tua chance, hein? Se tu fizer, GG. Porque, né? Uh, quase. De nada, hein? Ah, eu tô sem boost. Não, eu tô sem boost. Tá, é minha vez, né? Overtime, aham. Vou pegar aqui o bichizinho. Vai. Overtime. Quem fizer... Quem fizer, leva. Uh, quase, mano. Boa, boa. Oi, eu acho que, tipo, tu defendeu me chutando na bola, tá ligado? Tipo, tu me chutou e eu dei na bola. Coroi. Deixa que eu passo pra xixi. Vou dar um toquezinho, então. Uh. Vai. Nossa, eu tô aqui do lado ruim, véi. E aí, fodeu. Vem. Ah, é, tô lá do ruim aquele ali. Ó, é pra tu fechar, hein? Com chave de ouro. Lá do ruim ali. Ó o dunk. Uh. Não, esse aí era difícil. Ficou muito sem angle, né? Também fez um parecido. Ó, vem. Agora, hein? Ê, fodeu. Uh. Ô, como é que eu passei por ti, mano? Eu não sei, velho. Sei lá. Eu achei que tu ia defender, mano. Pareceu que tu... Nossa, acho que eu toquei no final. É. GG, mano. GG. Que D-Boy. Jogou bem, jogou bem, mano. O Richard tá um tempo já sem jogar, tá sem prática, então, né? Não dá o desconto aqui. Ele jogou bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou da partida, Richard? Gostei, né? Gostei. Foi bom relembrar o tempo dos Valdreggs. É, o tempo dos Valdreggs. O Richard deu mais save que eu, mano. Sempre foi assim, cara. Ele sempre defendeu mais que eu. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Richard, pela partida aí, mano. Tamo junto. Então é isso. Valeu, falou-se. E eu fui.